Aqui na minha frente tem um Carnotauro do Terror, só que ele tá observando ali o mar. Eu não sei se ele tá esperando algum amigo dele chegar aqui, mas eu que não vou ficar só olhando, né? Eu sei que a gente consegue enfrentá-lo até que facilmente, mas um grupo gigante, de repente, eles conseguem dar conta da gente. Já que estamos aqui como Nazuto Ceratops, e eu vou indo e deixar aquele terror ali. Eu acho que eu vou em direção ao Golfo, ou se não eu tento dar alguma outra volta. Eu vou dar um grito até, vamos ver se algum Nazuto responde a gente. Seria legal a gente formar um grande grupo. Mas acho difícil, já que até agora eu não encontrei nenhum outro, só tem eu. E tem comida aqui na frente, ó. Eu não acredito, comida fresquinha. Já vou me alimentar pra deixar o buchinho cheio, pra gente seguir viagem. Vai saber se a gente encontra ou não algum outro alimento. Então eu sei que eu tô 100% praticamente, mas quanto mais, melhor. E o cara já foi embora, velho. Já fugiu. Hey, that's pretty good. Eu estava indo em direção ao Golfo, e saca só o que que tá vindo na nossa direção. Acredito eu que seja um Alberto. Mandar aqui a ameaça pra ele. Ele veio diretamente aonde aquele Carnotauro do Terror estava. Ó, ele tá vindo, galera. Ó, deitou ali agora. Mandar ameaça pra ele. Nem vem. Pode ser que ele esteja indo em direção ao Golfo também, né? Mas eu acho que é muita inocência minha pensar isso. Você abusa desse legelo. É, ele tá vindo aqui, galera. Ele vai querer lutar. No. Deitou. Ah, eu vou aproveitar, velho. Vou aproveitar. Vambora, vamos pra cima. Toma agora. Ah, ficou deitadinho? Toma. Aí, acertei. Mais um. Aí, derrubei. Ele nem tentou escapar, sério. Caiu. Foi muito fácil. Tudo bem que ele me deu algumas mordidas, mas... Ele achou mesmo que ia conseguir derrotar a gente? Eu acho que ele não teve reflexo suficiente. E agora, Alberto, o que que tu me diz a respeito? Tá no não, grus. Eu vou me afastar da carcaça porque, caso aparecer um outro predador, ele vai ter o que se alimentar ali atrás. Eu vou andando aqui pro Golfo porque, como eu tô com um desagramento, tipo, não é grande coisa. Então, não tem por que ficar deitado. E aí, a gente pode ir tranquilamente para o nosso objetivo. Depois de uma pequena caminhada, consegui chegar aqui no Golfo já. E nem precisei tomar água nem nada. Também, em relação ao alimento, tá tudo certo. Eu tô dando uns gritos aqui pra tentar chamar a atenção de algum herbívoro. De repente, ele pode chegar aqui com a gente, né? Sei lá. Mas, tá bem desértico. Infelizmente, não consegui achar ninguém. Além daquele Alberto e daquele Carnotauro do Terror. Mas eu vou ficar deitado aqui, recuperando. Aí, depois, a gente pode seguir. De repente, a gente sobe ou tanto encontrar um outro local. Dá uma exploradinha a mais por aí, né? Senão, ficaremos sozinhos aqui nesse mundo. Acabei de retornar aqui para a praia e saca só o que que temos aqui. Um puerto assauro lá no fundo. Outro puerto ali atrás da pedra. Temos vários hipo-rex. Temos também um chante agora aqui do nosso lado. Vou mandar amizade aqui. Eita, nossa. Eu achando que a gente ia ficar sozinho. Mas, no final das contas, não. Eu estou feliz e zangado. E tá tendo batalha ali, ó. Parece que o grupo de tiranossauros-rex hipo Estão caçando um camarinha. Tadinho do camara. Tá tentando sobreviver ali, mas tá sendo alvejado. Tá dando pisão. Talvez ele consiga sobreviver. Tá chegando mais hipo-rex. Pelo que parece, é um clã até. Todo mundo brancão. Ó, caiu ali um hipo-rex. Tomou só uma do anquilossauro. Eu acho que eu vou ajudar os nossos amigos. Tá chegando também um grupinho de puerta. Tem um outro grupinho de camarassauros lá ao fundo. Tem uma indôminos aqui. Ô, sai pra lá, indôminos. E tá vindo aqui pra cima. Toma. Aí. Botei pra correr. Beleza. Tava chegando muito perto de mim. Já vou deitar aqui. Tem alguém atrás? Não. Pelo visto, tá tranquilo. E olha isso. Olha essa visão. Altas batalhas e ainda tá chegando. Loucaços, puerta. Tem um puerta parado lá. Só tá observando, né? Tá da spec. E eu acho que o puerta vai pisar ali. Eita, tá chegando. Demancinho. Coitado do camara. Parece até o filhote dele. E o outro quebrou a perna aqui. Ah não, tá protegendo. Eu achei que ele ia pisar. Beleza. Me ergui aqui agora. Vamos passando. Demancinho aqui pelo lado. Nossa, tem muitos dinossauros. Tem ali um anquilossauro que tá ferido. Provavelmente devido ao ataque, né? Do hipo rex. Antes. Olha só. Tá chegando aqui. Eu acho que eu vou dar uma cabeçada nesse hipo. Toma. Aí, ó. Dei duas cabeçadas. E passei. Ah, eles estão indo atrás ali do diabo. Opa, se viraram pra mim. Ih, qual é? Sai pra lá. Tá vindo aqui. Aí, tomou pisão. Acertei. Nó, tô muito ferido. E ele tá tentando, galera. Tá tentando. Tá, já passou aqui pela gente. Beleza. Eu vou ter que ficar observando agora. Ó, eles estão ali. Mandar amizade aqui pro Puerta. Muito obrigado, Puerta. Ah, ele tá me protegendo. Os herbívoros aqui se ajudando. E tá rolando uma pauleira ali agora. Ô, louco, velho. Olha isso. Estão todos se mordendo. Vou chegar ali no meio. Vambora. Tudo bem que eu tô, né, com um pouquinho de ferimento. Ó, vou derrubar, vou derrubar. Aí, derrubei. Se foram, conseguimos derrotar aqui. Maravilha. Agora eu deito. Ih, não. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Ai, eu achei que ele ia me atropelar. Amigo, amigo. Ah, obrigado. Caraca, que susto. Sério. Eu achei que o Camara iria me atropelar. Então, o Puerta aqui dando rabada aqui. Nossa, eliminaram. Nossa, o que que tá acontecendo agora? É loucura dos dinossauros. Ó, tão dando pisão. Os Puerta ficaram loucões. Tão tentando eliminar ali a concorrência. Que que é isso, velho? Eu vou ficar aqui deitado recuperando. Tudo errado. Os Puerta-Sauro do nada começaram a chutar um ao outro. Tá começando ali um chute-chute pra todo lado. Voadora. Agora começou a chover também. Isso é bom porque a gente não fica desidratado. E eles estão ali se aproximando do Anki. Coitado, é o Anki contra três Puerta. E lá no fundo tem outro tiranossauro Rex. E dos que sobreviveram, foi só aquele pequenininho ali, ó. Aquele Rexinho solitário. Mas eu já fui derrotado já umas seis vezes. O Anki-Lossauro pediu clemência. Nossa, dá medo, né? Imagina, três monstros gigantes observando você. Eles podem a qualquer momento dar um pisão e já era. Acabou. Finalizou ali mesmo. E agora estão vindo pra cá. Calma. Mandar amizade. Eu tô com a perna ferida ainda. Então eu não posso fazer muita coisa. Ó, tão chegando aqui as Indominus. Opa. Não, 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 não. Nossa, velho. Que isso? Nossa, eles deram um pisão ali. O que que tá acontecendo? Vou dar a cabeçada aqui. Eu tô olhando pra aquele ali porque esse aqui tá ferido. Aí, beleza. Aí, eu vou derrubar. Derrubei. Caraca, não. Tá vindo a outra. Sai. E, ó, sai daqui. Socorro. Olha isso, socorro. Eles vão me atropelar. Por favor, não me matem. Por favor. Mandar amizade. Clemência. Ah, ele tá chutando. Galera, eles tão tentando me pegar, velho. Por quê? Olha o outro vindo aqui. Ai, sai. Não, tá me doido. Ai, Indominus. Ai, Indominus. Nossa, eles tão chegando. Não. Não, velho. Minha hora chegou. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Foi muito épico. Na moral, eu me diverti bastante. Espero também que vocês tenham se divertido. E não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Duelamos bastante. Até nesse episódio, lutamos contra Alberto, Rex, Indominus. E, no final, ali, sendo perseguido por Puerta. Foi épico mesmo, de fato. E, realmente, espero que vocês também tenham se divertido. E, valeu. Até mais. E tchau. Não se esqueça de comentar aí os próximos dinossauros que vocês querem ver. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.